Não fazemos mal, nosso país é muito mais que carnaval, não fazemos mal, nosso país é muito mais que carnaval, não fazemos mal, nosso país é muito mais que carnaval, não fazemos mal. Nosso país é muito mais encaravá! Nosso país é muito mais encarado! Nosso país é muito mais encaravá! 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 Nosso país é muito 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 encaravá! Nosso país é que o país é muito encaravá! Nosso país é muito encaravá! A gente não tem uma encaravá! Nosso país é muito encaravá! Daquela galera do grupo é errado É por isso que matar uma pessoa do grupo é errado Não porque os poderes espirituais ensinaram pra eles isso Ou porque é do direito natural não matar A única regra que existe em direito natural, em estado de natureza É a regra do Makoto Xixiu É a lei do mais forte O forte prevalece, o fraco perece Ponto Essa é a lei da natureza, é o estado de natureza O forte, forte no sentido de capaz, vai prevalecer Vai conseguir aquilo que quer Enquanto o fraco tem a opção de se esconder, de fugir e afins Então em um grupo social a gente precisa de regras constituídas Pra evitar o atrito, o caos dentro do grupo Que vai gerar problema Não só pros dois que estão envolvidos na morte Mas pra todo o grupo E aí a gente precisa instituir poderes políticos O que são poderes políticos? São poderes de controle daqueles que vivem em polis Mas o que exatamente significa? Poderes de instituir o que pode ou não pode ser feito pelo grupo Como que as pessoas vão ser julgadas Se fizeram ou não fizeram alguma coisa De acordo com o que foi determinado pelo grupo E quais as direções que o grupo vai tomar Então vai ficar decidido nesse grupo O que pode ou não pode ser feito Quando alguém foi colocado na situação de que Fez algo que não poderia ser feito Vai ter alguém pra dizer se aquilo é verdade ou se não foi Em que circunstâncias Qual é o grau de culpabilidade da pessoa E afins E a terceira função é a administrativa Por exemplo Suponhamos que o grupo está situado no local E aí aparece outro grupo humano Que começa a mandar espiões e algumas coisas assim Pra dar uma olhada Ver de qual é o nosso grupo e tal Nesse nosso primeiro grupo aqui As pessoas podem se organizar E tomar decisões O que nós vamos fazer? Vamos tentar o contato? Vamos ficar esperando na defensiva Montando guarda Para se o outro grupo tentar atacar? Vamos tomar a iniciativa e atacar o grupo Para evitar uma surpresa? Ou vamos simplesmente sair daqui Para evitar confusão? Apesar de nós termos chegado aqui primeiro Isso é uma decisão administrativa Que vai influenciar em todo o grupo Então vamos dizer que A maioria do grupo decidiu Não Melhor a gente sair daqui Para evitar confusão E um deles Acha que não Que eles deviam ficar Inclusive deviam atacar primeiro Aquele outro grupo lá Essa pessoa tem duas opções Ou seguir o grupo dele Contrariado E continuar se beneficiando Das coisas boas Que se adquirem por viver em grupo Ou então ele tem a opção De sair fora e sei lá Atacar os caras lá sozinho Ou então sair fora e começar a andar sozinho Só de raiva Mas o grupo Não vai deixar de institucionalizar Um órgão decisório Isso é inevitável E aí vem uma coisa interessante O poder de decisão Nem sempre vai ficar na mão da maioria Tanto de sociedade humana Que tem Definiram várias maneiras diferentes De se organizar esse poder Que chamamos de poder político De decidir o que é melhor para o grupo De determinar regras de convívio E de julgar as ações da pessoa Se vão de encontro com essas normas decididas ou não Pode ser que a decisão do grupo fique apenas com os mais velhos Pode ser que a decisão do grupo fique apenas com os mais velhos E homens Porque mulheres são cuidadas pelos homens quando ficam grávidas E por isso o grupo acaba achando que os homens tem mais direitos que as mulheres Pode ser que um grupo de guerreiros Quem tome as decisões São aqueles que mais consigam matar inimigos E aí vem a configuração que eu acho mais interessante Às vezes o grupo que tem poder de decisão Política É aquele grupo que diz que conversa com espíritos Porque ele tem o conhecimento sagrado do Espírito Santo E por causa disso ele pode te dizer o que fazer O que deixar de fazer Porque ele é mais foda que você Porque você não fala com os espíritos A não ser que você entre no jogo também E também comece a falar que também recebe mensagem dos espíritos E aí você consegue mandar nos outros que acreditam em você E aí tem configurações disso que se unem umas às outras Claro E a mais interessante que mais deu certo na história É aquela onde tem um órgão Que detém grande parte do poder político E os órgãos periféricos sacerdotais Que dão legitimidade para o poder político Dizendo que isso é vontade divina O poder de atuação dele Ele atua ali não só porque ele é forte Não só porque ele é mais inteligente Mas também porque os deuses disseram Que esse é o órgão que deve mandar Bom, fato é que com o passar do tempo Por vários motivos E no outro vídeo que eu vou falar sobre Estado Eu falo sobre isso Mas por vários motivos As sociedades começam a crescer, 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 crescer E aí se por um acaso Antes tinha um órgão que julgava todos os conflitos de interesse Isso já não mais é possível E aí precisam ser criados outros órgãos Que tomam essa decisão em lugares específicos E aí quando a sociedade alcança um nível de complexidade muito grande Pode ser que os órgãos comecem a perder legitimidade O que isso significa? Você não participou do processo de formação daquela sociedade Então não foi você que instituiu órgão XYZ Para poder tomar as decisões As decisões que vêm sendo tomadas Porventura Podem estar te desagradando E aí o que você começa a falar? Essas instituições sociais Não me representam Isso aumenta muito quando falamos de impérios Onde vários grupos foram conquistados Pelo poder da força E realmente desde o princípio só não se revoltam Por causa da força de imposição do órgão instituído como soberano A instituição se enfraquece Tem que ficar lidando com revoltas internas Às vezes com guerras externas E aí a instituição cai Uma coisa interessante e absolutamente genial no cristianismo É que a instituição europeia católica Se espalhou por imperialismo Mas com o objetivo da conversão Então os povos dominados Tinham a obrigação de seguir aquilo Em que você acreditava E aí você legitima o sistema Porque a igreja existe Por causa que o espírito Falou que existe Porque o espírito Falou que é assim Que tinha que ser Porque o próprio Deus encarnado Falou que é assim Que tinha que ser E se você discordar disso Você é um herége Vai morrer Vai se fuder Ou então o pagão A bruxa Ou qualquer bosta Nesse sentido Deu muito certo O imperialismo foi foda Até que surgiram Instituições questionando o modelo E com as revoluções liberais Caíram os modelos Que existiam anteriormente E foi instalado o modelo que temos hoje Resumão boladaço feito Vamos pular já para a nossa instituição aqui Da constituição de 1988 Nós adotamos o constitucionalismo E a tripartição de poderes de Montesquieu Aristóteles em A Política Já tinha falado que o poder Se divide em administração Legislação e julgamento Mas Montesquieu falou o seguinte Para não haver abusos Nós precisamos separar esses poderes De maneira que um fiscalize o outro E aí nossa constituição de 88 Determina assim Existe o presidente Que é aquele brother Que toma aquelas decisões administrativas Igual a da tribo lá Que eu tinha falado O que é melhor para o todo E aí entra coisas de economia De saúde pública E blá 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 Tem gente hoje que evidentemente Demonstra a intenção de Ah eu quero abolir o presidencialismo Porque as coisas se autorregulam O mercado e blá blá Bom, se não forem tomadas decisões Sobre saúde, sobre economia Sobre o que tiver que ser feito A nível de sociedade como um todo Outras pessoas irão tomar Não tenha dúvidas de que não será você Muito provavelmente Quem tomará essas decisões Para cuidar da sociedade Serão os donos de grandes empresas De grandes marcas Mas não tenha dúvida alguma disso Então tentar eliminar o governo Administrativo Na verdade É institucionalizar uma plutocracia Ou seja Quem vai tomar essas decisões São as pessoas que tem dinheiro Não tem problema nenhum Você defender alguma coisa nesse sentido Mas pelo menos seja honesto Porque é isso que você está defendendo Não seja um mentiroso safado Que fica querendo convencer Gente humilde De que você está promovendo a liberdade E blá 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 Quer defender plutocracia? É um direito seu Você inclusive pode encontrar bons argumentos Sei lá Mas seja honesto Seja sincero O outro poder que temos é o legislativo O legislativo é o que compõe a grande maioria das normas E a função dele primordial é essa É uma função que deveria ser essencialmente popular É ali que fica representada essencialmente a democracia No nosso modelo que é representativo Em tese Nós elegeríamos pessoas que representam a nossa opinião Para que elas possam fazer leis Para limitar o poder do próprio governo E para regular as relações das pessoas como um todo Isso em benefício de toda a sociedade Isso em tese Mas sabemos que muitos, 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 muitos Desse representantes De uma maneira que vira até caricatura São corrompidos nessa função E aí eles não representam o interesse da sociedade Mas o interesse deles E é tanta gente envolvida nesse tipo de coisa Que o sistema está completamente desacreditado E o pior As regras deveriam conferir igualdade a todos Correto? Não igualdade de todo mundo ser igual Mas de uma pessoa que fizer merda Responder na medida de sua culpabilidade Correto? E você pega um caso de um juiz corrupto Que acaba sendo pego em esquema de corrupção E aí é aposentado compulsoriamente Ou seja, ele vai receber o salário que ele recebia Enquanto uma pessoa se mata o dia todo para trabalhar Para conseguir um salário mínimo Aí a gente começa a ver que existe um problema Claríssimo no sistema Uma pessoa honesta e sem oportunidade Tem uma vida pior Do que uma pessoa que é desonesta Que teve todas as oportunidades do mundo Quando temos esse tipo de cenário E não uma vez só Como uma coisa casual Um erro circunstancial Mas como quase que Digamos, uma regra Temos um problema muito sério no sistema O judiciário é aquele que deve vetar atos Tanto do administrativo Quanto do legislativo Que violam preceitos fundamentais De acordo com uma carta política Que se chama Constituição Que é uma lei de pretensões Do que deve ser feito pelo Estado E as limitações que se impõem a eles E aí o povo é colocado tão à margem desse sistema Que ele sequer consegue entender Que uma decisão judicial Que visa a garantia de preceitos constitucionais Ao julgar uma norma É um ato de limitação de um poder No caso o poder legislativo Para garantir os direitos dos cidadãos O povo está tão à margem Tão à margem Da construção política Que ele vê um monte de problemas na saúde Na educação No transporte público E se sente absolutamente incapaz de fazer nada Incapaz Nenhum poder público coloca em debate Para o povo Para o próprio povo que ele está gerindo Sei lá, pela internet Ele teria como demonstrar Olha, temos esses problemas Porque é uma situação complicada mesmo de resolver Nós chamamos médicos e sociólogos Para estudar soluções E são essas as alternativas que eles me deram Eu peguei essa E é por isso que nós estamos agindo assim e assim assado Não existe essa preocupação As coisas acontecem à margem da população Os escândalos de corrupção estouram E o cidadão vê um cara que foi condenado por agir de forma imprópria E causar dano de milhões às cofres públicos Acaba tendo uma consequência na vida dele Muito, 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 muito menor Do que o seu Zé que furtou um carro lá Sei lá onde Para vender as rodas e pegar, sei lá, 500 contos Sendo que a vida desse cara é uma miséria Então o problema, meu amigo Não são 20 centavozinhos, não O problema é que o cara não tem oportunidade nenhuma de escolher O problema é que o cara fica lá 3 horas no trânsito Para chegar em casa E não pode fazer nada a respeito disso O problema é que o cara fica lá esperando o transporte passar em um horário E aí por algum motivo Ele não passa E o cara vai e perde um compromisso Isso não é uma circunstância especial Acontece normalmente O problema é que às vezes o cara sequer sabe Quais os horários que os ônibus saem lá da garagem E aí ele nem pode se organizar para sair de casa Num horário mais ou menos específico Ele tem que ficar lá esperando a hora que alguém quiser aparecer E foda-se O problema é que se transportar pela cidade é uma bosta Se você não tem uma porra de um helicóptero Aí quando vem uma mensagem dos céus dizendo que você Que já vive naquela bosta Ainda vai ter que pagar mais por aquela bosta O nome disso é gota d'água Não é a porra da gota d'água Que é culpada por transbordar um copo cheio de água O problema é que dentro do sistema político Há inúmeros focos de corrupção A função que eles exercem lá Muitas vezes não representa nossos interesses Muitas vezes representam os interesses Só de quem está dentro da possibilidade De participar da função política O problema é que nosso sistema é barrista E só quem consegue ter poder político É quem se alia com os que já tem certo poder político E o principal problema é que os que estão lá Por algum motivo Não estão solucionando os problemas Que não existem de hoje Então, pro cidadão Não importa por que Que o sistema de transporte está uma bosta em São Paulo O cara que está exercendo o cargo político Foi eleito pra solucionar o problema Ou pelo menos pra minimizar um pouco Então se o cara não vê resultado E só vê o cara que foi eleito ter benefícios É mais do que justificado Ele está puto É mais do que justificado Essa síndrome de anarco-amigo-x Que estourou por aí Fundamentado por trás de interesses exclusos de empresários Em A Política de Aristóteles Ele fala muito bem Que quando estamos em uma democracia E as normas passam a ser ignoradas Como acontece no nosso ordenamento Onde os preceitos constitucionais São basicamente negligenciados E acaba que quem tem poder Acaba tendo direitos E quem não tem se foda Aí a demagogia impera Não tem jeito Todo mundo está com raiva dos poderes instituídos Porque as pessoas que estão ali Se beneficiam do sistema E não retribuem de forma minimamente Exigida pela população Então quem não tem poder político Está revoltado Você quer o que? Um grupo de gente com direitos privilegiados Instituídas de tal poder Para diminuir os problemas da sociedade Usufrui do poder instituído Não bastasse isso Se corrompe Para ficar com ainda mais poderes Ou ainda mais rico E não passa nem perto de solucionar os problemas E as pessoas nem recebem informação direito De por que não está sendo solucionado o problema Mano, você queria o que? Você queria que todo mundo estivesse aplaudindo? E aí ainda vem a tal da Copa Que é um símbolo muito grande Porque em Roma tinha a tal do pão e circo lá, né? Que é o seguinte Você mantém as pessoas com o mínimo de satisfação Para elas não se revoltarem E aí vem a Copa para cá E Copa disso E de confederação E do mundo E Olimpíada E a UFC E é o caralho Não estou dizendo que você não tem que gostar dessas coisas não Muito pelo contrário Todo mundo tem que gostar do que você gostar O problema é que na situação que estamos Quando o dinheiro público é investido em jogos E em divertimento O que que isso transparece? Parece que estamos recebendo o básico Que é a alimentação Porque sem alimentação As pessoas se revoltam Então você dá um bolso a qualquer coisa Para as pessoas não se revoltarem Traz jogos e diversão E aí você tem espaço para negligenciar todo o resto Que as pessoas não vão se revoltar É isso que acabam simbolizando esses jogos E por isso que as pessoas se revoltam ainda mais Então meu amigo Não tem como segurar a revolta As pessoas precisam de participação política E o governo vai ter que recuar Ele tem que parar para ouvir as lideranças A galera lá daquele passe livre E aí eles sentam juntos e demonstram Ó, não dá para fazer passe livre Por isso, por isso e por isso E aí as lideranças vão mostrar para a população Olha, eles disseram isso E aí uma parte vai concordar Outra parte vai discordar E aí começa a haver um diálogo Entre poder político e população Se o poder político não descer do pedestal Para dialogar com a população As manifestações não vão parar Meu amigo Eles tem que conferir um certo poder político Para a população Não podem simplesmente falar Ah, eu fui democraticamente eleito Então eu posso fazer o que eu quiser Não vai ser assim, meu amigo Se continuar insistindo em passar PEC 33 Continuar insistindo em passar PEC 37 Eu vou estar na rua protestando Se continuar insistindo em deixar Um cara que é obviamente homofóbico E que diz que profetiza o sepultamento dos pais de santo Obviamente com caráter pejorativo Dizendo que essas pessoas não deviam existir Estar na presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias Eu vou continuar na rua protestando, meu amigo E não adianta dizer que Ah, poder constituído democraticamente Não vai adiantar As manifestações vão continuar Enquanto o poder político não entender Que eles não são semideuses Que estão acima da população Enquanto ele não entender Que ele tem sim a obrigação De abrir diálogo com a população Das decisões que ele toma E com isso conferir certo poder político Para a população E enquanto ele não entender Que ele tem que prestar esclarecimentos Sobre os problemas que ele não está conseguindo resolver As coisas não vão mudar As manifestações vão continuar acontecendo E não há nada que eu ou você Possamos fazer sozinhos contra isso A indignação advinda da exclusão política É um fenômeno social Causada pela exclusão política Que de fato existe no sistema Então podem se acostumar com a ideia De que as manifestações não vão parar Até que o poder político ceda em alguns pontos Bem relevantes Então meu amigo As manifestações públicas Não vão parar Até o poder político conseguir entender Que ele não pode fazer simplesmente Qualquer coisa que ele quer E não começar a revisar Algumas decisões que vêm sendo tomadas Ao despeito de qualquer interesse da população E para interesse corporativo Digamos assim Do poder político Até algumas decisões com interesses exclusos Não começarem a ser revistas Pode ir se acostumando com a continuidade Das manifestações Tipo Sério Paz pra todos